olá pessoal eu sou a Spartanidark e muito bem vindos aqui ao canal se é a tua primeira vez subscreve e dá já um like aqui neste vídeo. Ora hoje estamos aqui aonde? aqui nos centauros eu vou matar aqui uns quantos centauros, ver o que é que isto dá, acho que dá os rosar helmet o que é muito bom, nunca há no market, está sempre escutado, o pessoal agora anda tudo a usar não vou serem nada fáceis tendo em conta que eu tenho só 145 de AP e 252 de AP mas pronto vamos ver como é que dá bora lá não 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.